Fala, meu povo! Mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu vou falar aqui pra vocês porque esse vídeo é um pouco polêmico. Muitas pessoas vão dar opinião aqui, algumas vão concordar e outras não, mas tudo bem, né? A gente tá aqui na Play sem filtro e eu tô atualizando todas as playlists hoje, falta só um dia pra gente fechar o ano de 2021. Tem um vídeo muito bacana que eu tô, né, agradecendo a vocês. Tá aí no card, na playlist oficial aí. Mas aqui eu quero falar o seguinte, essa virada de ano, diferente de algumas outras que eu já passei nos últimos, né, três anos foram, assim, bem difíceis pra mim, que eu tava acompanhando minha mãe num processo de saúde e eu passei com ela em casa. Mas, assim, esse ano foi um ano muito difícil pra mim, né, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem, que me acompanham nas redes sociais ou no Instagram, sabe que foi um ano bem difícil, bem complicado pra mim em todos os aspectos. Mas o pessoal foi muito, muito difícil. Então, assim, esse ano eu resolvi, como eu estou sozinha, eu sou uma mulher solteira, eu resolvi tirar um tempo pra mim e aí amanhã eu vou fazer um retiro espiritual. É a primeira vez que eu vou fazer, né? Cara, eu não tô indo atrás de, ah, você vai virar evangélica, você vai ser evangélica. Não, eu sou católica, tá? Mas não é isso. Inclusive, teve uma época na minha vida que eu frequentei bastante a igreja evangélica, mas depois eu desisti. E, assim, sou de uma família que todos são católicos, né? Sou batizada, fiz tal, tudo certinho na igreja católica. Mas teve realmente uma época que eu tava muito mal e aí tem isso também, né? Que as pessoas, às vezes, não é generalizando não, tá, gente? Mas existem muitas pessoas que se aproveitam, né? Da questão psicológica, da fraqueza do momento ou da carência daquele momento que você tá de apoio, né? Às vezes você tá só e aí você encontra ali na igreja, no pastor, sei lá, alguém que vai te dar atenção, vai conversar com você, né? Porque eu acho que nesses momentos difíceis, o que mais as pessoas desejam é ter alguém pra conversar, pra dar apoio, pra desabafar. Muitas vezes a gente quer ficar só, mas, assim, a maioria das vezes a gente tá buscando ajuda, né? Apoio. E dentro da religião você encontra isso, seja ela qual for, né? Tem até um ditado que as pessoas dizem assim, você procura Deus, você vai pra igreja por amor ou pela dor. E a maioria das pessoas vai pela dor. Esse ano, como eu passei por esses momentos difíceis, tá, perda da minha mãe, o meu lado pessoal foi muito difícil pra mim, eu tô querendo organizar a minha mente, ficar um pouco afastada das redes sociais, porque aqui realmente consome, assim, o nosso tempo, o dia. Como eu trabalho com o YouTube, né? O meu trabalho online, eu passo o meu tempo integral nas redes sociais. E às vezes, assim, as pessoas, elas não têm muito um senso, às vezes você estipula um horário, por exemplo, de atendimento, de consultoria online, atendimento online, mas as pessoas não respeitam isso. Em feriados, momentos que eu fiquei de luto com a perda da minha mãe, ninguém respeitava isso, e eu tive que expor, né, que eu estava de luto pra ver se eu tinha paz. Foram momentos dificílimos, e hoje eu decidi tirar esses três dias pra eu me afastar de pessoas, de situações, de estresse, né, de problemas, assim, diários que estão sempre presentes, que são rotinas na nossa vida, problemas, assim, que todo mundo vive. E tirar esse tempo pra mim. Eu quero ficar em paz, sem celular na mão, sem WhatsApp, sem YouTube, sem TikToker, sem rede social, sem contato de amigos, sem contato de parente. Eu quero ler um pouco a Bíblia em algumas passagens específicas. Eu quero meditar sobre o que eu estou vivendo, o que eu superei, e, principalmente, o que eu preciso superar. Então, esse ano de 2022 é um ano que, pessoalmente, pra mim, ele precisa ser um ano muito melhor. Porque, assim, ele precisa ser focado em mim também, né, porque agora, antes eu focava na minha família, na minha mãe e tal. Agora eu preciso focar em mim e saber, realmente, o que eu vou fazer, qual ponto de partida eu vou tomar a partir da semana que vem. Vou tirar aí essas duas primeiras semanas do ano mais tranquilas pra cuidar da casa e de coisas que eu preciso resolver, pessoais. Mas, assim, eu preciso entender qual vai ser o meu caminho principal, tirando o trabalho. Claro que eu vou sempre estar aqui, que é o meu trabalho, meu meio de vida. E eu quero estar aqui mais presente, inclusive, em 2022. Mas, assim, eu quero entender como me colocar diferente diante de determinadas situações e pessoas e, enfim, né, de como conviver melhor com as pessoas e de como entender melhor certas coisas que não estão ao meu alcance, ao meu controle sobre o meu entendimento. Então, como pessoa, eu preciso dar essa evolução, porque esses três últimos anos eu me perdi muito, eu esqueci muito de mim, assim, de me amar mais, me cuidar mais. Apesar de estar sempre focada aqui na questão da musculação e tudo, muitas vezes pela demanda do meu trabalho, meu pé, ah, não quero ir hoje e tal, mas pela questão do trabalho, a gente tem que estar lá. Então, esse ano de 2022 eu quero fazer diferente. E, pra isso, eu vou tirar esse tempo aí desses três dias pra ver se as minhas ideias se organizam e tomar um destino, né? Porque a vida é assim, né, gente? A gente tem que decidir o que quer, traçar um plano e seguir. Ninguém pode viver, assim, feito doido na vida, perdido. Não, não é isso. Então, eu quero mudar de cidade, eu quero saber se eu vou continuar onde eu estou, o que que eu vou fazer da minha vida, o que que vai valer a pena pra mim. Sempre priorizando o meu trabalho, priorizando a minha saúde mental, que eu acho que eu perdi muito dela, assim, nos últimos três anos. Mas, principalmente esse ano, esse ano eu acho que eu perdi tudo que eu tinha de saúde mental. E é isso. Então, eu queria dividir isso aqui com vocês, porque eu sempre tô dividindo tudo, né? Quero que vocês me contem o que que vocês acham e se vocês já passaram por isso, já precisaram, se alguém aqui já precisou desse tempo, pra se encontrar ou pra voltar mais, com mais gás, com mais força de vontade ao trabalho e à rotina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa play de hoje. Um beijo, um feliz ano novo, de que eu já desejo pra todo mundo. Vocês são maravilhosos. Até o ano que vem, se Deus quiser, com muita paz, paz, tranquilidade pra todos nós. Saúde, meu povo, se cuidem.